Por onde olhar, eu vou lutar pelo meu lugar É um sentimento, é um sentimento, estou para que eu já não aguento Tu sabes quem eu sou, de onde venho e para onde vou, para que querem saber mais De onde saio, de onde estás em dia, de que é que pensas assim, em vez de pensares em mim Já não há lugar, o ideal, torne-me apenas num animal Há sempre um lugar, um luar, por onde olhar, eu vou lutar pelo meu lugar É um sentimento, 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 é um sentimento O que é que tem que ser assim, não foi isso que tinha por mim Filhas da, não me chamem meu amigo, filhas da, não me chamem meu amigo Porque há sempre um lugar, há sempre algo a rezar Acende um lugar, um luar, por onde olhar Eu vou lutar por meu lugar Acende um lugar, um luar, por onde olhar Eu vou lutar por meu lugar Acende um lugar, um luar, por onde olhar Eu vou lutar por meu lugar Acende um lugar, um luar, um nome de olhar Eu vou lutar por meu lugar Acende um lugar, um luar, um nome de olhar Eu vou lutar por meu lugar Há sempre um lugar, um luar, por onde olhar Eu vou lutar por um lugar Há sempre um lugar, um luar, por onde olhar Eu vou lutar por um lugar Há sempre um lugar, um luar, por onde olhar Eu vou lutar no meu lugar Eu vou lutar no meu lugar